Chosso vs Kenjaku, meus senhores, eu lhes digo, melhor batalha de Jujutsu Kaisen, se não for estar num top 3, a garra, a fervorosidade em que o Chosso usa tudo o que tem para Kenjaku, foi incrivelmente prazerosa de se ler. Até onde foi os poderes de sangue? E qual a nova técnica que Kenjaku usou na batalha? Tsukumu entra no combate e eu vou falar de tudo isso aqui, nesse super review de Jujutsu Kaisen. Olá galera, sou o Ginko Tassiano, adorei o capítulo, cara, foi muito bom, Chosso não para de subir no meu conceito, baita de um personagem. Vamos iniciar agora a nossa revisão do capítulo e você, lógico, que vai fazer que nem o Chosso e dar um sangue perfurante aí no like, vamos ver se a gente bateu 800 likes. E você, lógico, que vai se inscrever aqui na tenda do Tengen, aqui na zona overpower, no seu canal preferido de Animes e Borngas. Então simbora galera, o começo do capítulo é o Chosso meio que simbolicamente, através de um sincronismo ou âmago do seu sentir, recebendo o apoio dos seus irmãos. Ele tá lá caindo de costas, ou melhor, sendo levantado pelos seus irmãos, a imagem das mãos dos seus irmãos, o erguem, o levantam, que nem a abertura de Naruto. Irmão, irmãozão, Chosso, todos os irmãos, até o Itadori, o erguem com um banzai. Você consegue, Chosso. E ele se levanta, sim, eu consigo. Já carrega a denomeração de sangue e já dá um sangue perfurante no Kenjaco. Kenjaco se esquiva facilmente, Chosso muda a trajetória. Mas o Kenjaco nos diz que o sangue perfurante, não importa se você mudar a trajetória depois, todo o poder explosivo da técnica, vem no momento do disparo. Se curvou, se tu mudou a trajetória, já perdeu velocidade. O mesmo Gawancambalhota se esquivando, chão destruído, concreto erguido, tijolo voando, cara, destrutibilidade pura. Cara, só que o apoio dos irmãos está muito presente no Chosso agora. Ele emula a técnica do exo, do sangue perseguidor. O sangue sai dele e vai como torpedo seguir o Kenjaco, que invoca uma maldição voadora. Enquanto ele se locomove no céu, ele é perseguido por esses torpedos de sangue. Que ao chegar perto dele, ele deixa como uma vaca a maldição que ele invocou e invoca outra maldição, parecendo uma nuvem, para continuar voando. Enquanto a antiga recebe o golpe. Ele emula o rei das asas, ficam as asinhas piquitotinhas ainda, parecendo o exo. E ele chega no taijutsu, pá, 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 com o Kenjaco. Enquanto a auréola de sangue que fica nas costas dele, vai gerando tentáculos e golpes de sangue para pegar o Kenjaco nos flancos. O Kenjaco chama aquilo de uma imitação fajuta. Ou seja, ainda não chegou no hype de se tornar a técnica do exo. O Kenjaco sai invocando maldições das pernas, dos pés. Ele sempre usa nesse combate as maldições como um escudo, como uma barreira aos ataques de sangue do Chosu. Ele pula para trás e usando uma maldição como cortina de fumaça, porque sempre que o Chosu mata uma, a explosão, o desintegrar dela, gera uma cortina que cobre a visibilidade do Kenjaco. E nesse momento que se cobre a visibilidade, o Kenjaco se afasta e invoca mais maldições. Maldições essas de nível baixo, ele segue invocando lá umas três, umas coxinhas que parecem colo, que lutam com o Chosu, batem na barriga do Chosu, mas inevitavelmente são estouradas, pipocadas pelo sangue do Chosu. A luta segue eletrizante. Kenjaco diz que ao imbuir um rastreio no sangue, isso limita a velocidade em que o sangue o alcança. Ou seja, você dá a habilidade de rastrear para o sangue e limita a velocidade que ele pode alcançar. E pelo Kenjaco ser o pai, entre aspas, do Chosu, o veneno do sangue não afeta. Mesmo que seja atingido, ele não será envenenado. O que você tá querendo provar? O que você tá querendo alcançar? Chosu todo debilitado, galera, ele ainda vai com tudo. Elegante como o Exu. E como o Ketizo. Livre! Cara, o cara estoura o sangue do seu antebraço. Lançando um disparo de sangue. E o próprio braço, que conectado ao sangue, continua a se mexer. Pega na gola do kimono do Kenjaco. Consegue atingir. Foi surpreendente. Surpreendeu. Deixou o Kenjaco perplexo. Pegou ele assim pela gola. Puxou. Esbragatou no chão. Depois puxou e diz. E como o Yuji. O braço se reintegra novamente. Só que o Kenjaco tá deitado no chão, né? Ele desce. Poderoso! E arrocha o Kenjaco na mãozada. Dá um senhor soco. Esbragatando a rumba no chão com o Kenjaco tudo. E todo mundo vibrou. O Maracanã soltou fogos. Pensando. Primeiro hit que o Kenjaco leva. Mas galera. Esse é um terror muito convencente. É bom vilão. Que não leva o dano. Mesmo ele levando algum vilão aí. Esses boys final aí. Levando porrada. E não sentindo tanto dano. É menos presença. Do que alguém que nem sequer é tocado. A gente tira por Gaara. E a área absoluta. Quando ele nem sequer é tocado. O Kenjaco aqui está do mesmo jeito. Quando a câmera foca nele. O bicho invocou uma maldição. Entre ele e o punho. E a maldição que se quebrou. Se arrebentou no soco. O Kenjaco continua top. O Kenjaco se esquiva. Sangues e tentáculos de sangue ainda vão atrás do Kenjaco. O mesmo diz. Cara. Esse lance de rastreio de sangue. Eu já não lhe falei. A velocidade. E o Chosu diz. O rastreio. O rastreio. É só o meio. De levar o sangue comprimido. Até você. Dos tentáculos de sangue sai um pequeno pedaço que fica cercando o Kenjaco. Como assim? É sangue comprimido. É várias. Não uma. Várias. Super nova. Nesse momento. Quando vai haver a explosão. Todos esses pingos. Todas as explosões. Todos esses chumbos de sangue que iriam ser desferidos na direção do Kenjaco. Vão pro solo. Vá. Afundam no chão. Pá. Toda a explosão acontece. Tudo em volta do Kenjaco é destruído. É esmagado. Mas no Kenjaco não. Onde o Kenjaco pisa. 360 graus. Não foi sequer tocado pelo sangue. Ele se protegeu. Chosu fica. O que é isso? E o Kenjaco murmura. Merda. Como assim? A super nova falhou. Não. Não pode ter falhado. Ele tava cercado por todas as direções. Ia pegar nele. Ia terá dano pra caramba. Não. Finalmente. Finalmente você usou outra técnica. Além da manipulação de maldições. E temos mais uma nova técnica do Kenjaco aqui. Uma nova técnica que ele nunca tinha revelado. Será essa técnica absorvida de uma maldição. Igual ele fez com o Mahito. Ou essa técnica é uma habilidade Jujutsu do próprio Kenjaco. Do próprio cerne de feiticeiro. No Gatabu que é dito que o Kenjaco ainda não revelou sua técnica amaldiçoada. Ele tem técnicas guardadas. O que foi isso que ele fez? Cara. Enquanto o Chosu processa. Ele finalmente pressionou o Kenjaco a apelar um pouquinho. Senão iria se arrebentar. Nesse momento vem a voz. Eu posso ser filha única. Mas... Aquela barreira quebrando. E a dona da porra toda já chegando. Toda elegante. Você é foda pra caramba. Oni-chan. A Tsukumu entra na batalha. Já tá com aquele chique gão misterioso. Compridão. Parecendo uma tenha. Uma lombriga acompanhando ela. Só por uma informaçãozinha. Só por um grão de informação que o Chosu extraiu do Kenjaco. É o suficiente pra mulher se sentir a vontade de entrar na batalha. E galera. Agora é batalha de classe especial. Kenjaco versus Tsukumu. O Chosu ali alterado. Mas é dois que podem destruir um país lutando. Meus amigos. Os poderes da Tsukumu finalmente vão vir à tona. Finalmente o embate ideológico também dela e Kenjaco. Qual a técnica do Kenjaco? Galera. Essa técnica do Kenjaco. Tô achando que é gravidade. Ele buliu com gravidade. Quando as coisas iam explodindo. Tudo foi pro chão. É como se ele tivesse criado um campo de gravidade. Que empurrava tudo externo a ele pro chão. Semelhante ao Mugen do Gojou. Só que no lugar de criar um espaço infinito entre ele e o ataque. O ataque chega a um raio do Kenjaco simplesmente desce. Empurrado por uma gravidade absoluta. Será que o poder do Kenjaco é gravidade? Deixa o que tu acha que é a técnica nova do Kenjaco aí nos comentários. E aproveitando, deixe também o seu like aí pra esse vídeo viralizar. Galera, review de Jujutsu. Amei a luta de Jujutsu. E a nota que eu dou pra esse capítulo é 10. Foi frenético. Foi emotivo. E já super chico desde antes o Kumu e o Chosu. Agora mais ainda. Eles tem sinergia. Eles tem química. E eles tem uma senhora luta pela frente para proteger Tengen. Deixe sua nota também do capítulo aí nos comentários. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E valeu!